Olá, olá pessoas, bem-vindos ao canal, sou o Willap e temos de novo o nosso astroneer, o nosso querido astroneer, infelizmente o jogo não tem muito conteúdo ainda, não tem história, não tem consequência bem grande, mas nós continuamos a ter aqui coisas, inventar coisas para fazer e nós da última vez tentamos fazer o guincho e o nosso, eu vou já mostrar aqui, nós até desbloqueamos as coisas, não é? Não foi? Lembram-se? Nós temos aqui o nosso, não é aqui, não é aqui, aquilo é o hangar, este aqui, o guindaste, nós desbloqueamos o guindaste, estamos de silicone, estamos de tritânio, etc, e não podíamos fazer porque ele precisa da broca que é feita no pequeno, não é? Por exemplo, a funcionar precisa da broca, precisa de cerâmica, carboneto de tungstênio e depois nós queríamos também fazer, não me lembro, este nosso triturador grande, ferro, tudo precisava de ferro, porquê? Porque eu acho que, se não me engano, o carboneto de tungstênio, deixa eu ver aqui, carboneto de tungstênio, carboneto, carbono e tungstênio, se calhar aqui não era necessário, não é que era, era silicone, silicone, 4 de resina, metano, metano, não tínhamos, não tínhamos metano, exatamente, estávamos bloqueados, não tínhamos metano, não tínhamos ferro e ficamos com um episódio assim, sem nada para fazer, pá, já agradeço imenso as pessoas que têm vindo por causa do Astronir, eu sei, é um jogo pequeno, eu estou a planear um novo jogo, sério, estou a planear um novo jogo para, deste género, muito, muito, mas mesmo muito mais interessante, está em Early Access e vamos dizer uma coisa, já o tenho desde o primeiro dia que saiu e eu adoro esse jogo, já há muito tempo no jogo, mas vamos planear esse jogo, vai ser uma surpresa para vocês, bem, o que é que eu fiz aqui? Eu agarrei aqui estes conectores que tínhamos de ir a mais e fiz aqui um hangar, aqui, afastado, porque aí nós vamos fazer uma nave grande, não vais conseguir fazer nave grande, deixa eu ver o que é que nós precisamos de nave grande, para já desbloqueá-la, desbloquear, precisamos, opa, 4 mil, Liga Titânio e Cerâmica, ok, então vamos trabalhar nisso já, porque eu fui dar uma voltinha com o meu caminhão, já nem tem aqui a cadeira, porque entretanto eu pousei a minha nave pequena, 5 mil, ui, 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 isso vai dar nos lindos à hora, meu Deus, eu ia falando que pousei a minha nave pequena, esta aqui, em cima deste caminhão, e bem, estava mesmo muito, muito com os dois veículos bem presos um com o outro e entretanto eu já consegui resolver essa situação em off e comecei a coletar também muito amónia olhem bem as pedrinhas, vamos fazer aquele corte que vocês gostam ou não gostam mas olhem as pedras, olhem as pedras pedras, meu Deus ok, tempestade acabou mesmo, mesmo agora de sair daqui, vamos então epá, as nossas geólicas estavam a trabalhar ao máximo eu acho que conseguimos aqui muita ciência, não muita estamos com 200 bytes por minuto vamos ter que esperar um pouco mas entretanto vamos fazer o que nós precisamos para a nossa nave isto é, os elementos necessários bem, eu já estive aqui a ver nós precisamos, vamos ver na nossa aqui o nosso cheat, temos liga de titânio 2 duas ligas de titânio e cerâmico, cerâmico é fácil agora, liga de titânio como será ah, curioso, curioso, aliás no último episódio tivemos de fazer muitos destes compostos compostos mesmo então liga de titânio liga de titânio não é sem liga de alumínio liga de nanocarboneto meu Deus, é liga de titânio com helio e com aço meu Deus o que é que precisa desta coisa o que liga de nano liga de alumínio será aqui ferro não há nada que precisa disto liga de titânio ok, aqui faz sentido pobre, grafite carboneto de tungsténio ok, já é composto tungsténio e liga de titânio tungsténio, nós fizemos dois guinchos deste composto, alumínio composto ok, isto é um sinal de que o jogo vai ficar muito interessante eles estão a contar que o jogo fique mesmo muito interessante porque existe aqui uma tal liga liga de nanocarbono é precisa de helio, de aço e de liga de titânio meu Deus o aço já é complicado liga de titânio já é complexo ou seja, nós vamos fazer isso e e o hélio não se encontra aqui tão facilmente vamos então ver precisamente o que nós precisamos que é liga de titânio aí está para provar que a liga de titânio é complexa olha aqui bem liga de titânio titânio grafeno e nitrogênio só que o grafeno nós temos que ir atrás o aço também é composto é aqui carbono, argónio e ferro portanto o aço já é um composto aqui vamos aqui grafeno grafeno é grafite e hidrazina grafite e hidrazina para fazer o grafeno isto é nós vamos fazer aqui vários passos naquele último é necessário muitos passos então vamos colocar aqui hidrazina e aqui grafite eu acho que tem aqui grafite tem aqui grafite não é ok ah não hidrazina ah temos que fazer hidrazina meu Deus temos que fazer hidrazina então temos que andar para trás e fazer hidrazina baixa ali ali aí está hidrazina precisamos de um gás que se chama-se argónio não é ou é nitrogênio hidrogênio hidrogênio nem hidrogênio está aqui o hidrogênio está aqui nós podemos colocar já o que está aqui que nós tiramos aqui um pouco de hidrogênio só vai colocar ali é um último e vamos fazer uma de hidrazina ok ok catalisar outra vez nós temos uma feita isto é mesmo rápido mas vejam bem os passos que nós temos de fazer o jogo até se está a tornar muito complexo não é aí está trabalha se vê se diminuiu aqui a nossa produção de oh bem topa 532 como assim já podemos desbloquear eu não entendo isto meu deus está desbloqueado nós estamos a fazer hidrazina nós vamos ter que fazer muita hidrazina eu gostava de tapar aqui este eu vai sempre para ali não é ah já não tenho mais cada coisinha faz 4 incrível cada coisinha de gastem aqui mais mais 4 aqui 1 2 3 4 assim não é necessário tudo mas vamos fazer já alguns porque precisamos de combustível também ok nós precisamos duas ligas de titânio cada liga de titânio precisa nós já vamos aqui ver assim que ele deixar ok ele já está fazendo isto não dá para mexer está nós fizemos 6 não foi seja bom seja bom ok seja bom é assim cada liga aqui o grafeno precisa não é agora cada liga de titânio precisa de 2 grafeno portanto precisamos de 2 hidrazinas não é vamos ao grafeno este ao grafeno vamos só pegar aqui e vamos catalisar este ao grafeno a gastar tanto hidrazina como digamos com 4 aqui feitas catalisar o grafeno está aqui feito já não isto não preciso não eu não quero isto agora para o lado agora sim liga de titânio aqui liga de titânio o grafeno já está já está aqui o grafeno esta fica aqui no canto vamos tirar isto daqui porque precisamos de titânio não é o titânio tenho aqui no canto só preciso de 2 titânios olha pelo caso só temos aqui não temos muitos titânios ah não temos temos alguns temos é o de lá que é titânio exatamente temos 2 titânios vamos colocar até aqui assim separado e vamos ah espera aí o titânio precisa de nitrogênio nitrogênio portanto isto volta para aqui podemos até ligar para começar a encher aqui precisa de nitrogênio eu não sei aqui nitrogênio catalisado ah isto é confuso liga de titânio a ser feito meu deus iam dizer que ia demorar tempo olha aqui olha aqui olha aqui o tempo que está 800 100 bytes por minuto eu acho quanto mais carga melhor eu não sei está durante o dia ele está até a gastar olha como é que é possível olha aí duas ligas de titânio vamos colocar isto aqui ah está confuso isto ok vamos lá colocar duas ligas de titânio e duas duas se me lembro duas ceramicas não era ok vamos fazer a nossa nave nossa nave nossa nave olha ele está a fazer ali o o que falta ei alguém mexeu aqui eu não quero isso quem te mandou fazer agónio quem te mandou fazer hidrogênio aqui é hidrogênio ele está a fazer agónio alguém mexeu aqui agónio este é agónio não é ok assim fica opa assim fica tudo bem e aqui nitrogênio ei quem é que mexeu ali alguém entrou aqui no meu safe não fui eu que mexi ok nossa nave grande nave média e nave grande eu fiz isto mesmo à medida eu fiz isto mesmo amigos é assim porque é que eu fiz isto eu quis separar um pouco este a ver se consigo este este vai ser uma base de pouso da nave não é e como vai ser uma base de pouso da nave eu preciso de o deixar um pouco afastado dos outros porque é a nave que eu vou usar a partir de agora e ela para escolher o sítio onde vou pousar eu vou confundir com estes outros hangares que eu tenho e vai acontecer o mesmo erro como esta que está aqui em suspensa de ele pousar em cima de outro carro ou de uma outra nave e ficar tudo preso então eu tentei aqui de uma certa forma afastar a nave o hangar da nave grande que vou usar a partir de agora para ter uma escolha mais ao lado e eu saber é esta aqui deste lado mas eu espero que corra bem mas se não correr bem paciência se não correr bem vamos ter que continuar assim como estamos está bem este já encheu aqui o orgânio e está desativado com certeza aqui aqui amigos nós vamos ter que desbloquear alguma outra coisa ou então ou então não eu gostava de desbloquear um acento liga de alumínio e plástico plástico meu deus plástico será que é um acento fechado que é feito aqui este aqui tem alumínio dois de alumínio será que ele fica bem naquela nave aquela nave é grande será que eu vou ocupar um espaço de nada é bom desbloquear dois de alumínio vamos tentar fazer com dois de alumínio temos aqui alumínio isso mesmo opa e vamos tentar aqui fazer é na média é na média acho eu afinal não afinal não é nesta mesmo não vi estou confuso agora vamos ver aqui em cima ok temos uma armazenagem temos aquilo grandão temos o guindaste temos o ah está aqui olha o não sei se fica bem na verdade vai ficar torto agora vai ficar torto como sempre vai ficar torto como sempre hum ah eu não sei aqui vai ocupar muito espaço deixa-me ver o que é que nós podemos construir mais ali construímos o 3 deixa-me ver se conseguimos fazer plástico olha o plástico plástico está aqui plástico composto e carbono acho que é são dois não é acho que está para fazer um composto outro composto e temos ali dois carbonos que eu já vi dois carbonos aqui certeza que estão já preparados para mim ah não é aqui vou fazer plástico bora lá fazer plástico está aqui o carbono temos os dois alumínios hum e estamos indecisos não é vamos ver o que é que nós podemos fazer entre outras coisas aqui outras coisas como armazenagem como é que isso fica armazenagem 3 cerâmicas armazenagem hum ocupa mesmo isto tudo não é é fica num canto não dá armazenagem era boa 3 cerâmicas então para armazenagem além de que posso já levar a dransina que já produziu não é ou está um plástico e está vamos catalisar o outro plástico armazenagem está aqui está aqui uma cerâmica outra cerâmica e eu acho que tenho mais uma ah não tenho espaço eu agarrei alumínio e não vou levar alumínio ok 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 vamos construir já o nosso querido olha tem aqui um bocado de chão aqui ficou um bocadinho mal ok vamos então fazer aqui a parte das 3 cerâmicas e vamos introduzir também já a hidrazina no vírgulo é muito combustível de 4 mas temos aí material para fazer mais se quisermos está bem temos mais uma tempestade aproximar-se mas não faz mal nenhum nós temos já aqui o plástico para fazer o assento o assento 3 eu acho que sim vou esperar aqui então um pouco vai ficar longe aquela aquela tempestade vai passar longe estamos já a gravar há muito tempo vamos já acabar esta nossa nada porque precisamos eu estou a sentir falta de ter luz 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 o que é preciso para fazer as nossas luzinhas nossas luzinhas precisam luz de trabalho precisam de cobre ai eu vou gastar o cobre todo eu vou encher isto tudo de luz aqui à volta é isso isto vai ser o nosso novo projeto vai ser encher isto de luz vamos então ver o que é que nós podemos construir aqui nada um guindaste uma cadeirinha um pod só um é pá era bom só um e depois ali outra armazenagem e este já está virado para fora agora mudei de ideias é que se for este pod aqui ah não este não dá então o que é que eu queria ah eu não desbloqueei liga de alumínio e plástico um plástico só e liga de alumínio fica mais bonito para três mas eu vou passar para um fica mais bonito para três mas eu vou passar para um é isso esqueçam lá o plástico vamos colocar aqui o plástico vamos colocar também uma coisa que eu tenho aqui que não vai fazer falta nenhuma nas minhas viagens e vamos levar dois de alumínio e vamos estudar já o nosso planeta vamos estudar nosso planeta nosso alvo planeta alvo porque eu acho que podemos ter precisamos fazer fazer uma paragem se calhar antes estamos com falta de ferro e esse é um dos motivos mas o planeta que nós precisamos e que nos faz falta de explorar é precisamente um planeta que não não tem ferro acho eu deixa-me só confirmar afinal tem ferro mas tem muita pouca quantidade de ferro é muito raro o hematite no planeta árido apresenta que nos falta vamos ver já para árido ele não tem lítio não tem titanita e o alframita para já não necessitamos temos aqui tuncetelio que é o alframita temos titanio aqui temos aqui algum titanio e o lítio nós já temos as baterias que nós precisamos para já temos as baterias que nós precisamos vamos ver se conseguimos levar aqui uma das baterias algum material para termos uma base como assim uma base sim eu vou querer fazer uma base vamos aqui aproveitar-nos um pouco do vosso tempo para fazer aqui algo algo aqui eu vou estar aquela base ele pode aqui 4 mil não temos 4 mil não temos 4 mil agora temos pouca energia como assim há coisas que eu não entendo eu já construí ali podemos estar aqui fazer um resto ali mas não sei porquê temos pouca energia vai precisamos de grafeno e liga titanio para construir este módulo de pouso que será a base da nossa base ele vai produzir energia ele vai ter algumas coisas e podemos também levar algum algum composto eu já não tenho aqui todo podemos levar aqui algum composto não que não tenha lá vamos ver o que é que tem menos árido tem composto não tem muito grafite também não argila também não orgânico tem muito tem mais ou menos quarto resina é resina e composto nós temos que levar vamos então levar isso colocar já ali naquela na nossa nave está bem é e o composto vai vir em outro lugar os gales que o árido tem tem argónio e tem enxofre infelizmente não tem metano o planeta que é em relação a gás o que não temos aqui ele tem tudo é o irradiação é o planeta irradiação é um planeta muito interessante nesse aspecto porque tem todos os gales que nós não precisamos mas podemos pousar o módulo lá e fazer lá uma pequena nave pequena base não é o que é que nós precisamos então precisamos que isto desbloqueie rápido e não estamos não estamos a fazer nada ok amigos aqui está o nosso temos equipamentos básicos temos composto resina alumínio e cobra esse é o nosso básico vamos tentar fazer o pod vamos ver se ele fica aqui neste sitio aqui fica bonito e temos que aguardar que isso acaba não é está a fazer 10 quadros por minuto vamos esperar que o sol nasça e quando tivermos os 4 mil desbloqueamos e tentamos fazer o nosso pod de pouso e aí pessoas mesmo a tempo eu tive que ir buscar um pouco de ciência lá fora até que agarrei mais do que devia então vamos aqui desbloquear o nosso pod nunca me lembro onde é que ele está tem que fazer quase tudo desbloqueado e o nosso pod precisa de algumas coisas que nós não temos liga de titânio por exemplo nós fizemos liga de titânio há pouco tempo e grafeno portanto precisamos de liga de titânio aí está que precisa que tem grafeno também na sua origem que precisa de hidrazina não é portanto hidrazina 2 de amónia vamos colocar aqui 2 de amónia e hidrogênio vamos pegar aqui um pouco 2 de amónia e hidrogênio estava aqui um hidrogênio um hidrogênio perdido mas vamos agarrar aqui este fazer de conta que é este aí está vamos então fazer hidrazina mais uma vez vai ser rápido vai ser rapidíssimo meu deus estamos de 3 para fazer o grafeno vou fazer um grafeno para cada liga de titânio que precisamos portanto uma está confuso isto ok ainda bem que eu tinha muito vamos lá fazer outra vez como é grafeno mas podemos já fazer o grafeno não precisamos fazer isto 3 hidrazinas anda lá 3 hidrazinas vai ser muito bom fazer sério vou ver que este episódio vai acabar quando chegarmos ao outro planeta pouco vai faltar ok agora temos o grafeno vai fazer 3 grafenos vou repetir muito os mesmos compostos isto já não é bom já não é bom ter um composto nunca vamos precisar a não ser que eles atualizem alguma coisa de bom aí está hidrazina e grafite para fazer grafeno está ali um grafeno e mais um grafeno ok vamos então agarrar aqui o grafeno outro grafeno agora fazer o nosso liga titânio precisamos de dois titânios porque são duas ligas titânios então vamos pegar aqui dois titânios boa e viajar aqui até nosso pedido muito bem liga de titânio precisa nitrogênio aí está um resto de nitrogênio são só duas ligas de titânio é bom dizer uma coisa que era muito bom ter era como no carro não sei se sabem mas no carro quando um objeto está completo por exemplo se nós completamos uma sucata e até falamos disso no comentário do último vídeo se a sucata estiver completa ela pode ir para para um outro veículo por exemplo eu vou dar um exemplo aqui se aqui estiver tudo cheio e aqui completar esta sucata ela poderá saltar para um veículo adjacente ou depois ou antes mas se for um outro depois já não chega lá já não eixe os armazenagens que estejam para lá do que é essa distância era bom nessas plataformas aí da base e a base fosse procurar objetos ou componentes que precise de edifícios de outras plataformas adjacentes também era interessante ali buscar os gases assim aqui logo diretamente vamos então não sei o que é que produz o nosso pod acho que não é aqui mas não bora lá ali embaixo bora bora nós estamos mortinhos vamos mortinhos para viajar será que é esta será que é esta mais uma vez me enganei opa aí está vamos fazer um podzinho pod de pouso está muito rápido olha aí olha aí afinal fiz um a sério bem temos aqui um e vamos fazer uma coisa vamos ver se nós conseguimos fazer uma plataforma pequeníssima plataformas pequenas precisam de que? aquela plataformazinha pequenina esta precisa de uma resina vamos fazer duas aí está vamos levar a nossa mochila isso mesmo isto também poderá vir aqui e outra coisa que nós podemos levar é é nada vamos assim vamos assim vamos para a árido e de árido nós vamos fazer uma pausa é depois de árido mas no outro episódio nós faremos uma pequena passagem por aí está ele não vai ficar aí como ah exatamente nós pedimos ter isto como como módulo de sairmos não não podemos temos que entrar aqui bem caminho de árido o que é que eu vou dizer aqui depois de estarmos em árido estamos ali com uma pequena base podemos transferir ali uma pequena base apenas para recolher gases de irradiação entendem? para para termos ali os gases já prontos para trazer para esta nossa base aqui no planeta terreno e aí vamos nós objetivo do nosso episódio de hoje a nossa nave grande completa depois poderei pôr aqui mais um alguma coisa aí estamos em órbita do terreno planeta bem grande com muita vegetação chamado como também como planeta verde bem temos exótico e temos estéreo perto de nós vamos fazer um pequeno warp para aparecer o árido aí está árido árido está perto vamos nós o não sei o que é que liga as RCS sempre nas mesmas direções não faz muito sentido agora desligou parece que está a travar e a primeira vez a primeira vez que estamos em área este planeta já podem ouvir é um dos planetas mais perigosos que nós temos vamos tentar aqui pousar num sítio que nos parece muito direito temos que escolher bem aqui por exemplo bora lá aqui uma montanha enorme está muito direito olha aqui uma montanha enormíssima um buraco enorme uma cartera do tamanho do mundo ora está aqui estamos amigos estamos em árido estamos em árido e já temos aqui uns pequenos bichos para nos dar trabalho opa eles já começam temos ciência ciência de árido já vencemos as pequenas plantas e como podem ver nós temos ali uma ciência o que é isto o que é isto ok em árido existem outros tipos de perigos temos aqui malaquita temos olha eu não acredito eu não acredito nisto é matita assim logo ferro aqui 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 como assim já assim ah nós precisamos de ferro não existe muito ferro em árido ah que mentiroso milhaço que mentiroso milhaço pessoas não perca o próximo episódio porque eu depois temos chegado aqui em árido estamos a ficar sem oxigênio está ali nós ainda bem pensamos aqui perto desta espécie de montanha porque bem árido tem estas coisinhas aqui redondas ficaram ali suspensas no ar e o que são aquilo aquilo faz parte das tempestades elas vão voar contra nós vejam bem elas vão voar contra nós e vão nos magoar imenso e pelos vistos não precisam de tempestade para voar contra nós e são um pouco perigosas uou exatamente eles são muito perigosas e nós vamos ter que fazer aqui a nossa base terá que ser uma base subterrânea portanto não perca os próximos episódios porque nós vamos ter que fazer um túnel ali talvez naquela montanha ou aqui nesta para nós conseguirmos ter a nossa base num sítio debaixo de terra e proteger destas bolas criminosas perigosas muito perigosas vamos aproximar-nos delas outra vez vamos ver se elas reagem ou desapareceram opa bug do jogo este jogo tem bug eu sei que não vais perder o próximo episódio eu sei que não tem ali mais uma tem ali mais outra oh não não nem pensas nem pensas nem ah não ah não estás aí porquê sai daí sai daí bicho sai daí bicho sai daí eu não sei vai eu vou me esconder aqui bom amigos obrigado por ter assistido foi um episódio apenas para acostumar e chegar em árido não vamos envolver mais porque depois ficamos sem tema para os próximos vídeos não percas porque nós também não bem pessoal mais um vídeo no canal espero que tenham gostado não se esqueçam do like ajuda muito a motivar vou ler os comentários todos críticas e opiniões acompanho o time novo e os outros conteúdos do canal se gostarem inscrevam-se e não se esqueçam do sininho para receber atualizações até a próxima e a brejos e aí